Eita bicho que balança E fica sem limite Birraça, senta, birraça Senta, birraça Senta, birraça Senta, birraça Senta, birraça Pedro Jorge Moran Ela prometeu se comportar na balada Só que não, nunca me contrariar Vai jogando o rabedão Basta 100ml de Red Bull com whisky Pra bater na mente e ficar sem limite Birraça, senta, birraça Senta, 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 birraça Senta, senta, birraça